E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal NAR, muito bem! Esse aqui é o penúltimo vídeo da Gameplay Psych Force 2 Ainda a nossa série não vai terminar depois que eu terminar com a Gameplay Vamos aqui, e caramba! É, eu não apertei rápido bastante, aí foi pra essa tela aí Espero que... Isso, voltou pra essa aqui Muito bem, vamos pro modo PSY EXPAND aqui Que agora eu vou enfim explicar como é que é esse modo aqui Muito bem, a gente tá vendo aqui que a gente pode escolher qualquer personagem do jogo E tem esses níveis aqui, como vocês estão vendo Como é que esse modo funciona? Imagine o Emilio com o Negative Drain, que é uma técnica do Setsuna aí que recupera HP Imagina a Wendy com o Seeker Ray, que é uma técnica do Emilio Pois bem, nesse modo aqui você pode fazer isso Você pode customizar o personagem que você quiser com técnicas que outros personagens têm É isso que é o modo PSY EXPAND E é mais ou menos assim que esse modo PSY EXPAND funciona Você pega, por exemplo, o técnico da Wendy aqui e pode colocar na Sonya, por exemplo Isso aqui é uma maravilha Você pode construir assim um personagem muito bom e muito forte relacionado a isso E também você pode, esses níveis aí, você pode aumentar os status dos seus personagens também E deixar eles mais fortes do que o normal É pra isso que esse modo PSY EXPAND serve E você pode brincar aqui, você pode deixar todos os personagens fortes aqui Só que isso leva um tempão Então, pra mostrar pra vocês como funciona Eu só vou fazer um pouco aqui rápido com a Sonya Eu vou deixar ela no nível 2 Só fazer umas batalhas pra vocês Pra vocês terem uma ideia de como é que esse modo funciona Muito bem, vamos aqui jogar com ela Vamos jogar no normal Que aí são as configurações de quem já saca do jogo aqui Temos aqui Custom pra mudar o Player Handicap É aqui que a gente vai aumentar os status dos nossos personagens Vocês estão vendo aqui que a gente pode aumentar isso tudo aqui Normal Attack vai aumentar o dano que o ataque físico vai dar Quick Dash vai aumentar a rapidez e a distância que o nosso dash dá Guard vai aumentar a nossa resistência a dano Vamos tomar menos dano aqui E aqui vai aumentar o dano das técnicas de PSY que ela tem Só tem uma técnica aqui que pelo visto não aumenta o dano Que eu acho que é a técnica de bola dela Eu acho que técnica de bola aqui nesse jogo não aumenta dano Quando eu ganhar o S Up Point ali que vocês estão vendo Vocês vão ver mais ou menos como isso funciona Aqui temos a Skill List Que aqui a gente tem de tudo quanto é tipo Fire, Tone, Darkness, Light, Wind, Gravity, Water, Ice, Magic, Cyborg, Electricity Ou seja, aqui você vai jogando o modo lá pra ganhar as técnicas E aqui você vai equipá-las aqui Por exemplo, vamos pegar Deixa eu ver aqui uma interessante Vamos pegar essa Negative Dream aqui E aqui a gente coloca Deixa eu ver Seeker Ray por exemplo Lá já temos duas técnicas para fazer essas técnicas aqui Pronto E aqui a gente vai em modo batalha Battle Level 1 São 8 níveis de batalhas Já tá aparecendo chance aqui Tá bom Quando este chance aparece Significa que você vai ter uma melhor chance De conseguir uma técnica do personagem em questão Na próxima luta Temos 13 batalhas aqui nesse primeiro nível Aqui E vocês estão vendo também Que algumas batalhas tem umas certas condições para serem feitas Aqui por exemplo Você só pode usar ataque normal aqui Pra derrotar esse inimigo aqui Que é o Setsuna Você não pode usar ataque de Psyche aqui Aquele ataquezinho pequenininho Que vai de longe no oponente também conta Aqui você só pode usar técnica de Psyche Pra derrotar o oponente Se você usar ataque normal não vai tirar dano dele Aqui sua barra de vida vai estar limitada Aqui a sua barra de energia vai Vai De vida Melhor dizendo Vai Sendo drenada pouco a pouco Aqui você tem que derrotar dois oponentes Ou seja A mesma pessoa duas vezes Aqui você tem um limite de tempo maior Menor Melhor dizendo Pra derrotar Aqui você não pode usar a barra de Psyche Aqui você tem que só derrotar o inimigo mesmo Aqui a sua barra de Psyche vai estar limitada O que significa que você não vai conseguir carregar o seu Psyche naturalmente Você tem que ficar parado pro seu Psyche carregar Aqui a mesma coisa da sua barra de vida Indo sendo sugada pouco a pouco Limite de tempo aqui Aqui é limite de tempo com ataque normal Muito bem Vamos agora fazer uma lutinha aqui Pra vocês verem como é que é Muito bem Estamos aqui Agora Você vai usar as técnicas de Psyche expand com o X É pra isso que o X serve Vamos chegar perto dela aqui E fazer Essa aqui Que que é a qual Viu Acabei de fazer uma técnica do Emilio Aqui A que eu coloquei A Seeker Ray Viu Eu até ganhei um ponto bônus lá embaixo Como vocês viram Agora vamos fazer a outra Que eu coloquei nela aqui Que é a Negative Drain Viram? Outra técnica de Psyche expand que eu fiz aí Agora vamos ver Acabar com essa lutinha aqui Aqui nós temos Tudo que é de ponto Que deu aqui Temos ponto base Temos o ponto de limite de tempo Temos o ponto de vitalidade E point bônus Point bônus São alguns bônus Que se você Fizer durante A partida São acrescentados Ao total ali Onde tá aquele 12 ali Não ganhei nenhuma técnica Tá Vamos aqui pra skill list Faça Frente, frente E X Aqui Que você faz A primeira técnica Tip Psyche expand A primeira que você Equipar no seu personagem Faz esse giro De 180 graus Mais o X Que você faz A segunda técnica De Psyche expand Que você equipar No seu personagem É assim que você faz As duas técnicas De Psyche expand Disponíveis Essa aqui Esse que também É a utilidade Que o X Tem aqui Muito bem Vamos continuar Com as batalhas aqui Vou subir só um nível Com a Sony E vou explicar Agora como é Que são os bônus Está vindo aqui Conclui uma Até Conclui um Conclui uma partida Fica esse clicker ali Muito bem Vamos explicar Os bônus Que você pode Fazer Para somar A sua pontuação Se você derrotar O oponente Em 10 segundos Em 10 segundos Ou seja Se o marcador Ficar marcando Lá 90 segundos Você Dá um bônus De 50 pontos No seu total De pontos Lá Quando For somar A sua pontuação Total Se você derrotar O oponente Em 20 segundos Em 80 Ou 80 segundos No marcador De tempo Do jogo Você ganha 20 pontos De bônus Se você der Um counter No oponente Antes ou depois De ele atacar Você também Acrescenta 20 pontos De bônus Se você Quebrar a barreira De pissar Do oponente Você acrescenta 10 pontos Se você Usar Retreat Barrier Você acrescenta 5 pontos E se você Usar um ataque De pissar Expand Como eu usei No A última Partida Que eu fiz Você acrescenta 1 ponto Tenha em mente Isso quando você For jogar Esses modos Aqui Que quando você Conclui Uma dessas Batalhas A primeira vez Você ganha Bônus de ponto Quando você Conclui Quando você Vai jogar A mesma batalha De novo Aí o ponto Já é diminuído E aí pra você Treinar o seu Personagem De uma forma Mais rápida Você tem que fazer Esses bônus Aí todos Que eu acabei De mostrar Pra vocês Aí Pra você Ter uma maior Fluridez Aí Muito bem Vamos fazer Essa batalhada Usar aqui Eu só vou poder Usar ataque Normal Vamos mostrar Pra vocês Como é Uma dessas Regra Aqui Vou usar Um ataque De pissar Nele Viram Não tirou Nada Não tirou Vida Alguma Dele Usar Ataque De pissar Aqui Nessa Regra Aqui Não funciona Mas agora Se eu usar Isso Aqui Viram Que tirou Dano Porque Isso Aqui É Ataque Normal Aí Eu tenho Que fazer Isso Aqui Com ele Só Isso Aqui Que você Pode Fazer Pra derrotar O oponente Nessa Batalha Aqui Vocês Acabaram De ver Ataque Tá Acho que eu ganhei Uma técnica Não ganhei Não Tá Vamos Pra próxima Batalha Aqui Essa Próxima Aqui Eu só Vou Poder Usar Técnicas De pissar E Vamos Ver Muito Bem Estão Vendo Aqui Que Usando Ataque Normal Não Tá Dando Certo Não É Então Você Só Pode Fazer Isso Aqui Pra derrotar O oponente Só Usando Técnica De pissar Que Você Vai Conseguir Derrotar O oponente Nessa Batalha Aqui É Mais ou Menos Isso Que É Esse Modo Aqui Pronto Ganhei O pão Bônus Por Ter Derrotado O oponente Em Até 80 Segundos O Bônus De Ver Esses 20 Ali Bem Ainda Não Subi De Nível Vamos Para Uma Próxima Batalha Aqui Aqui A barra De Vida Vai Estar Limitada Vamos Ver O Quão Limitada Ela Vai Estar Ah Eu Estou Com Só 60% Mas Aí Olha O Que Eu Posso Fazer Colocando Negativo Drain Eu Acabei De Deixar Minha Vida Em 10 9% Eu Posso Fazer Isso Aqui De novo Para Deixar Minha Vida No Máximo Se não Pode Usar Essas Estratégiazinhas Básicas Também Adeus Estratégiazinhas Estratégiazinhas Que Vocês Podem Ter Para Fazer Esse Modo De Jogo Aqui Do Psy Expand Negativo Drain É Uma Técnica Muito Boa Para Você Ter Com Qualquer Personagem Subir De Nível Ganhei Dois Skill Up Points O Que Fazer Com Esse Skill Up Points Você Vem Aqui Em Custom Aí Só Apertar Para Frente No Controle Que Você Acrescenta Esses Skill Up Points No Seu Personagem Que Aí O Atributo Que Você Escolheu Melhora No Caso Aqui Vai Dar Um Pouco Mais De Dano Meu Ataque Normal Vamos Mais Mostrar Outra Coisa Aqui O Nível De Energia Vai Tá Caindo Vai Tá Caindo Conforme O Tempo Passar Muito Bem Vou Ficar Um Pouco Parado Aqui Para Vocês Verem Como Isso Acontece Foi Para 100% 103 Agora 104 107 Ou Seja Derrota O 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 Você Não Morre Não Fica Parado Como Vocês Acabaram De Ver Tá Que Se Você Ficar Parado Você Morre E Adeus Foi Até Para Fora Tá Muito Bem É Basicamente Isso Aqui Que Nós Temos Para Esse Modo Aqui Agora Eu Vou Mostrar O The Kit Game É Pode Ser Mas Eu Vou Voltar Para O Modo Psy Daqui A Pouco Só Um Momento Aí Mostrar Para Vocês Agora Como Que Eu Já Fiz Aqui Esse Aqui É O Emílio Eu Fiz O Modo Psy Expand Com Ele Já Fiz Tudo No Máximo Já Deixei A Experiência No Máximo E Nível Máximo O Nível Máximo É Nível 25 E A Experiência Máxima É Essa Que Vocês Estão Vendo Aí 999 999 999 Mostrar Como É Que Ele Tá Vamos Aqui No Custom Você Pode Fazer Para Deixar O Emílio Forte Beleza Agora Vamos Do Battle Já Tenho Todos Os Níveis Desbloqueados Aqui Desde O 7 Até O 8 Quando Você Conclui Todas As Batalhas De Um Nível Aparece Esse R1 E L1 Além De No Lado Lado Nome Do Personagem Se Você Apertar Você Muda O Personagem Que Você Quer Jogar Para Fazer Essa Específica Aqui Antes Você Só Podia Fazer Com O Might Nessa Aqui Mas Como Eu Já Fiz Todas As Batalhas Nesse Nível Aqui Eu Posso Fazer Com Quem Eu Quiser E Tem Nos Mais Diversos Tipos Aqui Nessa Aqui Por Exemplo O Consumo De Psy Dobre Uma Técnica Por Exemplo Que Você Usa 30% De Psy Para Fazer Você Usa 60% Para Fazer Nesse Modo Aqui É Uma Outra Coisa Bem Interessante Também Aqui De Eu Toco As Pessoas Aqui Eu Não Posso Usar Barrega De Psy Cinco Pessoas Isso Aqui É Ótimo Para Você Treinar Essa Batalha Número 100 Aqui Treino Nessa Aqui Pra Você Fazer Ganhar Muitos Ponto Experiência É Claro Muga O 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 Algum Desses Personagens Aqui Aí Você Pode Escolher Quem Você Quiser Tipo Ah Quero Pega Uma Técnica Da Regina Escolha A Regina Aqui Fica Jogando Aqui Que Você Vai Desbloqueando As Técnicas Da Regina Esse É O Mais Difícil Sudden Death Derrotar Cinco Pessoas Ou Se Tem Que Derrotar O Cara No Sudden Death Cinco Vezes No Próximo Víde Que Vai Ser O Último Da Série Eu Vou Explicar O Que Esse Sudden Death Significa Que Eu Vou Mostrar Isso Pra Vocês No Próximo Víde Que Diz Respeito Ao Modo Versos Mas É Isso Que É O Psy Expand Pra Vocês Tudo Explicadinho Na Boa Pra Vocês Aí Eu Também Vou Mostrar O Resultado Do Psy Expand No Próximo Vídeo Com Emílio Vocês Vão Ver O Resultado Do Treino Desse Psy Expand No Próximo Vídeo Muito Bem Até Breve